É uma música que ela sempre me leva para as origens. É como se ela me trouxesse de volta para a minha essência. Eu acho que essa música é uma música que vai ficar, é uma música muito interessante. Eu gostaria de ter feito, perfeita, é aquilo, não pode mudar, você não pode mudar do jeito que eles gravaram. Ela foi uma marca na carreira do Vitor Leal para mostrar para o público a sua identidade. Ela foi o começo e já surpreendeu logo de cara. Em 20 dias a gente já tinha disco de ouro. A música Vida Boa é a cara do Vitor Leal, traduz a infância do Vitor Leal, eles passaram a infância num ambiente bucólico. A gente ia sempre à mercearia com o vô, comprar salame, compradores de leite. Eu tirava aquele rolo de papel assim, com barbante, o cara já amarrava aquilo e tal. Esse cheiro não sai da cabeça. A gente rodava ali na fazenda inteira buscando vaca de tirar leite, ia para o corral 5 horas da manhã para ver os peões tirar leite. Essa coisa, sabe, rural, de fazenda, é muito forte para a gente, muito. Eu lembro quando andava a cavalo, ele tinha umas ferraduras, aquilo batia no chão. Era uma percussão incrível. Era uma música muito grande que estava em redor. A gente cansou de fazer roda de viola na beira do fogão a lenha. É a coisa mais gostosa que tem. Sentava em volta, todo mundo, assim, os amigos, a família e cantando música sertaneja. A gente pensou na música mais brincando mesmo. Era uma coisa muito pura, muito natural, muito verdadeira. O Léo já cantava alguma coisa em coral, cantava algumas bandinhas de amigo. Eu não, era muito retraído, muito tímido. Eu não sabia o que fazer com um violão perto de alguém. Eu estava sempre recolhido. Um dia, o Léo estava cantando alguma coisa, escovando dente, assim, e tal. E aquela acústica do banheiro, né? Entrei ali, comecei a fazer uma segunda, eu falei, ó, vou fazer uma segunda voz, brincando com ele e aconteceu um dueto. E depois, já na adolescência, começaram a cantar juntos, ali em casa, para a família, até decidirem que deveriam partir para tentar o sucesso. Foi quando eles foram para Belo Horizonte para começar a cantar na noite. O batidão era sempre esse. Saia de casa por volta de seis e meia, sete horas da noite, ir para o bar, tocava até umas quatro e meia, cinco horas, voltava para casa, tomava um café, dormia, acordava seis da tarde, tomava um banho, bar. Foi assim, alguns anos. A gente começou a cantar, não tinha ninguém, cara. Foi uma fase muito difícil da vida. Era só cantando para os garçons ali, um casalzinho e outro. O Icim Belo Horizonte, na casa de um amigo, fazia uma canjiquinha lá e contratava o Vitor e o Léo. E eles ficavam cantando comigo, com eles. Em outras ocasiões, no interior de Minas, eu não me lembro se foi Pará de Minas, eu estava cantando e eu vi os dois lá e falei, pode subir aqui, vocês dois, porque eu sabia que eles eram bons, né? Eu fiz amizade com eles, aí botei eles para cantar, falei, olha esse nome aqui, que isso aqui, isso é coisa, mineiro bom de cantar. É você? Vitor, e você? Não. Canta aí, fala, conversa, viado. É uma luta muito grande, como foi a minha, ganhando 300 reais por noite, que é o que ganha o músico da noite. Então, a luta do artista é essa. Vai daqui, vai ali, até ele ser descoberto. Como a gente cantava muito e ganhava muito pouco, ou como a gente ganhava muito pouco, mas tinha que cantar muito para isso, para poder se sustentar, a gente ficava rouco. O Belo Horizonte foi aquele baque, ele assustou um pouco, caipira de tudo ali e tal. A gente estava alternando contas, tem quatro de luz para pagar, duas de telefone, vamos alternar, paga duas, paga uma, paga a volta. Era um fusca velho que mijava óleo, bastante e muita luta. Sabe aquela época do artista que ele fala assim, será que a gente vai viver a vida inteira cantando em barzinho? Ótimo que seja, a gente adora cantar em barzinho, mas você sempre quer algo mais, você sempre quer crescer. A gente começou a gravar algumas coisas também em estúdio, a gente começou a se experimentar criando alguma coisa. E meu irmão começou a compor e aí essa coisa ficou mais forte assim. Nesse contexto ali de muita urbanização, a lembrança da essência virava saudade fácil. Então eu fiz aquilo que eu gostava de viver. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo, aceso no fogão, fogão a lenha. Isso que a gente viveu, essa é a nossa essência. Tem muita gente no interior que quer sair, quer ir para a capital, né? O pessoal do interior, muita gente do interior não aceita ficar ali. Começa a ficar adolescente e tal, quer vazar. Não era o nosso caso. A gente adorava viver ali. Sempre gostamos. E foi assim que surgiu a vida boa. O irmão fez a música muito inspirado nessa coisa de meio rural, assim, com natureza, com fazenda, paz, tranquilidade, né? A gente sempre teve isso entranhado assim na ver, desde novinho, tanto eu como o Vitor, né? Eu queria tanto estar lá no sertãozinho, lá em Abricampo, naquelas estradinhas lá. Eu como um caipira. Então sou eu no caminho do meu sertão. Eu estou feliz ali. E eu comparei com um sapo. Quando ele cai na lagoa, ele fica feliz. Ele está no lugar dele. A mesma coisa, eu no caminho do meu sertão. Sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa. Oh, 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 que vida boa. Eu levei um disquinho por causa do Serjão, que tinha nesse disco, a vida boa gravada. Essa é a minha história, a história real. Viu, Serjão? Porque ele conta uma coisa meio assim, eu brinco com ele. Ele me deu um CD com uma música. E ele pôs lá um número, 031, mas não pôs o nome, Vitor, Vitor e Léo, com o Vitor Chaves, né? E eu pus aquele CDzinho lá em casa, onde é meu filho procurando repertório para o meu CD. Ele falou, pai, como é boa essa música, pai. Pô, aí tento ligar e não atendi os telefones, não sabia de quem era e não gravei. Que vida boa. Oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. A primeira pessoa que ele deu essa música foi para mim. Eu não gravei porque ele não pôs o nome dele, Vitor. Uma vez e outra volta. Na venda do vilarejo para comprar. Sal grosso, grave e outras coisas que fartar. Quando a gente foi para São Paulo, já era 2001. Já tinha quase 10 anos que a gente cantava. Foi a primeira música que a gente começou a cantar, assim, na noite. Música nossa mesmo. E a primeira que o pessoal começou a entender, absorver. As pessoas cada vez mais cantavam a música do Sapinho. Ninguém sabia falar vida boa, né? Falava só o Sapinho. Elas diziam, aquela música do Sapinho. Chegava um cara mais tono e falava, toca aquela do Sapo, aquela é boa. Tinha sempre isso. As meninas gostavam muito, as mulheres falavam, Ah, aquela do Sapinho, é linda. Pra cima, pra cima. Que vida boa. Oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na goma. Acabou virando, então, um marco na carreira deles. Foi a primeira canção deles que agradou o público em geral. A gente já podia deixar o pessoal cantar. Eles iam sozinhos. Sem nunca termos gravado a música. A gente começou a ganhar um monte de presentes, assim, os sapinhos de pelúcia, sapinho de barro, sapinho de madeira. Isso virou uma marca nossa. Quando a gente fez o primeiro cartãozinho pra contratar o show particular da gente e tal, a nossa marca já era o Sapo. Eu desenhei um sapinho assim e tal, Victor e Léo ao lado. E pela sorte que aquilo trazia pra gente de alguma maneira, virou a nossa marca. A marca vida boa da nossa empresa. Sou eu no caminho do meu sertão. E a gente ficava assim, nossa, mas será que não vai ter um dia um cara aqui que vai ouvir, que vai chegar aqui, vai ver as pessoas cantando nossas músicas, vai falar, pô, eu vou investir nesses caras, vou levar esses caras pra uma gravadora, vamos lançar um CD, vamos fazer um trabalho diferenciado, vamos crescer, né? E nada acontecia. Foi quando o Léo chegou pra mim e falou, cara, a gente tem que gravar um disco, o Vida Boa. Eles não vêm ver isso aqui, então vamos levar até eles essa energia toda, essa interatividade com o público, as pessoas cantando nossas músicas. Gravaram o seu primeiro CD de forma independente, era vendido ali. Esse disco foi muito bem, a gente vendia muito bem nos bares. Não tinha essa coisa de dar disco. Dar disco não, era o nosso produto. A gente vendia, e vendia bem. Umas músicas desse CD começaram a tocar no interior, e aqui em Uberlândia de uma forma especial, na região de Uberlândia. Comecei a ver chegarem um monte de mensagens do interior do país. Chegava mensagem de Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, que a gente nunca tinha conhecido. Uberlândia, Uberaba. Chegava um e-mail sempre com a mesma estampa, ou de radialista, dizendo a música Vida Boa ocupa a primeira posição na minha rádio. Detalhe, nunca a toquei. É a música mais pedida. Será que vocês podem mandar para mim? Quando a gente foi acompanhando essa evolução na rádio, o sucesso que eles vinham relativamente tendo na rádio, eu pensei em agendar um show. No caminho para o Coliseu, tinha uma fila, um engarrafamento enorme na avenida. Aí eu falei assim, tem algum jogo de futebol aqui na cidade? Hoje tem algum show grande aqui? E o Luiz falou assim, não, tem um show do Vitor e Léo. Nem formal, assim. Aí eu falei, está brincando, né? Falei, ah, está legal. Não, falando sério, tem algum show importante aí hoje? Tem alguma coisa hoje com essa fila de engarrafamento? O que é isso aí? É uma festa? Eu falei, não, é o show do Vitor e Léo, o companheiro está te falando que é o show do Vitor e Léo. Até que a gente tinha que tomar uma decisão de descer do carro e ir a pé, porque já estava ficando atrasado. O cara falou assim, mas vocês não podem ir a pé? Mas por quê? Ninguém sabe quem é a gente. E foi assim, a gente foi a pé e pegou fila para poder fazer o show da gente. Muitas pessoas para fora, mais de 1.500 pessoas, 2.000 não conseguiram entrar na casa, a casa lotou, esgotou. E a gente nunca tinha vivido aquilo. Aí foi, acho que foi o divisor de águas aquele show, assim, para a gente. E era uma energia incrível, porque a gente parava de cantar, a gente parava de tocar, a casa inteira cantando, uma música que não era sucesso. A gente cantava apenas ali, na noite. Eles cantavam todas. A gente chorava muito. O cara que era o nosso assistente de palco, era o zelador do prédio que a gente morava em São Paulo. Ele foi com a gente para dar um apoio, né? Ele não parava de chorar. Foi uma emoção contundente, assim. Uma casinha inocente do sertão De fogo baixo aceso no fogão Fogão, baleia Tenho tudo aqui Umas vaquinhas, leiteiras, um burbão Uma baixada, ribeira, um violão E umas galinhas Parece que foi a força da música mesmo, sabe? Não teve nada, assim, fora a música, que foi chegando em todos os lugares, assim, naturalmente, assim. O grande barato da música Vida Boa é que ela andou sozinha. Uma coisa impressionante. Então, por onde passava, essa canção marcava. Então, a partir dali, a carreira deles teve um alcance nacional. Onde quer que a gente chegasse, era só começar a introdução no violão ou o acordeão. Acabou. Você faz a introdução, as pessoas vão. Todo mundo canta junto, em coro, né? Canta sorrindo, isso que é bom, né? Você vê as pessoas cantando e se divertindo, assim. As pessoas cantam felizes, essa música. É muito bom. A gente foi a primeira dupla a participar de um festival efetivamente de rock, assim, que é o Planeta Atlântida. Foi quando a gente começou e aí os caras do rock, aqueles caras tatuados, eles cantando Vida Boa. Tinha um cara lá, fortão, assim, com a camisa do Sepultura, grandona, assim, tal. Ele estava com a filhinha dele, a filhinha cantando Vida Boa e ele se emocionando com ela ali. Esse tipo de cena não vai sair nunca mais da cabeça. Aquele grande público num festival de rock cantando uma música caipira. Tem canções que elas atingem as crianças. e as pessoas de mais idade. Ela atinge todo mundo, elas pegam tudo, elas arrastam. Tem moleque de 3 anos, 4 anos que canta essa música de cor, é solteado. A gente deixa chamando o palco de vez em quando de alguma criança pra cantar Vida Boa. De vez em quando a gente se emociona. Um dia, uma história mexeu comigo e me reavivou. Uma mulher nos relatou que o filho dela tinha um problema, parece que degenerativo, nos olhos. E aí, precisava fazer uma cirurgia que era rápida, mas precisava que ele ficasse quietinho. Aí, o médico já havia tentado algumas vezes e não conseguia. O menininho não ficava quieto. Até que ela reparou que ela e o marido dela repararam que todas as vezes que assistindo o nosso DVD chegava em Vida Boa, o menino parecia que ficava em transe. Ficava estático. Então, eles disseram pro médico, falou que qualquer possibilidade é válida. levaram o menino pra sala de cirurgia, puseram a tela ali com o DVD da gente. E o resultado foi esse. Ela disse que ele poderia ter feito a cirurgia várias vezes. Fez uma só. Aí, eles concluem o e-mail deles assim. Dizem, um dia, o nosso filho vier a ter filhos. O filho dele vai poder ser visto por ele com olhos que a música de vocês proporcionou. Então, a vida boa é o hino de tudo que ele enxergar de hoje em diante. E a gente se emocionou muito. Um dia, eu estou no mesmo programa de rádio que eu tenho. Aí, ele chegou lá e falou, Sérgio, eu gravei a música que você não gravou. Que música, Vitor? Ah, que vida boa foi o seu vagabundo e tapa nele. Como é que você não pôs seu nome no disco, cara? Você não já tinha gravado isso faz quatro anos atrás. Mas era a hora deles, né? Tem que ter isso, né? Você tem que entender isso aí. Os destinos são traçados e não vamos mexer, não. que vida boa. O mérito das grandes canções sempre é a simplicidade. E ele pintou, digamos, um quadro perfeito. Essa letra transmite o que é o sertão, o que é a natureza. O fogo no fogãozinho, aquele foguinho no fogão além, aquele bolo de fubá, vai na venda buscar um pingão e tem um mata-burro. Dali não passa nada. Buscar a marvada pinga. Eu lembro que a sensação que eu tive é de uma bela canção, muito bem composta, muito bem construída. Moro num lugar, numa casinha inocente. fogo baixo, aceso no fogão, uma baixada ribeira, um violão e umas galinhas. Ele está pintando uma cena extremamente bucólica, simplesinha, pacífica. O valor afetivo da vida boa está na pureza dela. Até naquela parte em que, depois da curva, tem alguém a me esperar. Até aí. Uma vez eu tinha uma namoradinha também. Ela morava na curva da estrada, na saída da cidade. Então a curva da estrada era incrível, porque até aquela curva se fazer, existia uma ansiedade enorme. Será que ela vai estar lá no portão? Será que ela vai estar na janela? Será que ela está me esperando? Não sei o quê. Aí a curva, 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 quando chegava, o que eu a via era como se fosse um prêmio. Ela é uma música raiz, ela fala de meio rural, uma casinha inocente do sertão, vida boa. É uma música que tem essa característica, mas ao mesmo tempo ela é moderna. Ela tem um arranjo moderno, ela tem uma levada mais moderna e original. Por isso que de repente a gente criou um estilo de sertanejo diferente. A gente fala do sertão, mas de uma maneira que as referências da gente se misturam. É um folk do sertão. A música sertaneja está fincada nisso. A gente tem muitas referências, Neil Young, Die Straits, Steve Ray Vaughan, Bud Guy, do blues ao R&B, Phil Collins, James Taylor. A gente sempre ouviu isso demais. É uma música nova. Ela é uma balada, ela parece que é, mas tem uma coisa nova ali dentro, um jeito de compor a letra, uma história diferente, um sertanejo mais contemporâneo. Vez e outra vou Na venda do vilarejo Pra comprar Sal grosso, cravo E outras coisas Que fartar Marvada, pinga Ai, ai Pego meu burrão Faço uma estrada Poeira levantar Qualquer tristeza Que for Não vai passar No mata-bu Ai, ai Quem gravou com a gente Foi o Renato Teixeira Num DVD O Ao Vivo em Cores Que é uma referência enorme. A Vida Boa Ela nasce Como outras canções Da referência plena Que eu tenho Com alguns artistas específicos Sérgio Reis, Renato Teixeira São ídolos, né São grandes referências Assim pra mim Pro Vitor A gente cresceu escutando Quando eu e o Sérgio Fomos fazer Uma Amizade Sincera O DVD A gente queria convidar Umas pessoas Ai eu falei pro Sérgio Sérgio, por que que a gente Nós já somos veteranos Nessa história Por que que a gente vai Convidar outros veteranos Vamos convidar o pessoal Que tá chegando Pra fazer essa ponte Eu acho super interessante Então convidamos o Vitor e o Léo E cantaram Vida Boa comigo Eu, ele, o Renato Todos cantando Como eles são Como eles fizeram Então o resultado Da gravação deles É muito profissional Eles são muito bons Cada um no seu estilo E o Vitor Que não conseguiu a gravação Da primeira vez Quando ele mandou Quando ele era desconhecido Conseguiu agora Ver esses dois astros aí Cantando a canção De uma forma muito bonita Faço uma estrada Por meio de levantar Qualquer tristeza Que for Não vai passar Do mata A burro Ai, ai Calma o pão Eu vou Depois da curva Tem alguém Que chame Sempre de meu bem A me esperar A me esperar Praticamente eu vi eles crescendo Não sou eu responsável Pelo sucesso deles Eles são responsáveis Pelo sucesso deles O Vitor canta bem O Léo canta bem Tem muita gente que fala assim Ah, mas ninguém abriu porta pra mim Acho que ninguém abre porta pra ninguém não Acho que a porta fica ali O importante é existir portas Enquanto elas existirem A gente vai poder Ter a chance de abrir Onde eles forem Eles têm que cantar essa música Porque é a cara deles As pessoas gostam Quem ainda não conhece Acaba se surpreendendo Uma nova cabeça Entendeu? Dentro da música Um novo jeito de pensar a música Isso é maravilhoso, cara Isso aí é um... Isso faz bem, entendeu? Isso faz bem pra todo mundo Até pra nós Que somos mais veteranos do negócio A gente não conseguiu tirar do show Acho que não vai sair nunca mais do show É uma música eterna Tem música que fica pra sempre Vida Boa é uma Eu acho que ela não vai poder faltar nunca É aquela música que não tem jeito mais de sair Sabe? Do seu trabalho Vão sempre exigir Se sair, ela vai ser exigida A música pode transportar você É isso que aconteceu com muita gente também Muita gente se transporta pra paz que tem ali Se transporta pros lugares onde quer estar E não pode Através disso, né? Essa música, ela faz a gente lembrar disso aí, sabe? De onde você veio Dos teus valores Da essência do interior Daquela coisa rural Você cresceu ali Sou eu no caminho Do meu sertão Moro num lugar Uma casinha inocente do sertão De fogo baixo aceso no fogão Fogão a linha Tenho tudo aqui Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez e outra Vez e outra voo Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, cravo e outras coisas que fartar Marvada pinga Pego meu burro Que vida boa Oh, 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 oh Amém